Uma mulher foi violentamente agredida pelo companheiro nos fundos do conjunto Coapar na tarde de domingo. A polícia militar foi acionada e prendeu o agressor em flagrante. Com lesões graves, ela foi amparada por policiais militares até a chegada do corpo de bombeiros. Houve várias ligações. A princípio, davam conta de uma discussão entre casais, entre casal, um casal morador ali da Rua das Palmeiras com a Rua Arapongas, no conjunto Coapar. Algumas das ligações informavam que era costumeira a briga entre esse casal, mas a viatura foi deslocada ao local. Durante o deslocamento da viatura, houve outras ligações que a situação havia se agravado e já estava na parte de agressão física aí entre o casal. No local, a viatura constatou o senhor agredindo a companheira. E a companheira já estava no chão bastante ferida. Foi vítima aí de soco, chute. A polícia militar chegou, deu a voz de prisão ao autor. O autor aí, a princípio, reagiu à voz de prisão. Os policiais usaram aí das técnicas e as táticas aí de modo progressivo do uso da força e fizeram a contenção aí do elemento, deram a voz de prisão e encaminharam esse rapaz aí para a delegacia. Aparentando estar embriagado, o homem foi preso e vai responder pelo crime de agressão da Lei Maria da Penha. O que aconteceu ali? Não, só um simples homicídio aí. Você acabou brigando? O que era a sua? Não, não tem nada a ver. Amanhã, depois a regia relata. Agora, por enquanto... Você já tem passagem? O que aconteceu? Já, com certeza. O que você fez? 2001 para 2002, eu matei um cara. Depois eu matei outro, 2005 para 2001. E teve preso? Profetamente, sim. É? E você matou eles por quê? Hã? Você matou eles por quê? Porque merecia, né, cara? Com o quê? Faca? Tiro? Não, machadada. Machadada? Aonde? No lugar? Na região do Tlocos e mais alguma coisa. Não tem mais nada que querer, caralho. O casal faz uso aí de substância aí de dependência química, no caso o álcool, né? Essa droga, uma droga legal em nosso país, né? E segundo vizinhança e testemunha no local, costumeiro os dois fazer o uso de bebida alcoólica e algumas denúncias aí que ainda tem que ser verigadas aí até de outras substâncias proibidas aí na próxima residência. Então já é comum dos dois brigar e fazer o uso de bebida e causar esse transtorno aí vizinhança. E hoje aí, graças à presença da Polícia Militar, da Rádio Patrulha aí, chegou a tempo aí antes de uma tragédia. Foi encaminhado pra delegacia aí, tava em fragrante e ficará preso aí pela Lei Maria da Penha aí. E aí